Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão. Vida e Dicas rodada 22, meus amigos. Rodadinha bem complicada devido aos jogos do meio de semana. Tem as decisões de Copa do Brasil essa semana. Semana que vem começa Libertadores e também Sul-Americana. Muitos times devem poupar. Muitos times anunciaram que querem poupar jogadores, né? Por exemplo, o Flamengo já deixou claro que o objetivo são as Copas. Então deve poupar no Brasileiro. Também temos aí no São Paulo que já falou isso também. Que o objetivo é buscar nas Copas e deixar um pouco de lado o Brasileiro. Então vamos lá. Vamos para cima. Mesmo assim temos que escalar. Não tem jeito. Ir atrás de notícias até o último minuto. Rodada passada foi meio zicada, né? A galera ali que fez 50 pontos foi bem. A gente fechou de 38 pontos com o time aqui do canal. Não foi uma pontuação muito boa. Mas foi uma rodada realmente com poucos SGs. Poucos gols. Mas nessa aqui eu acho que bem pensado. Com uma estratégia boa a gente pode bem e se liga. Vamos começar então a botar na tela para vocês aqui. Trocar uma ideia sobre a nossa escalação dessa rodada. Antes disso, muito like nesse vídeo aí. Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito também. Muita gente nova chegando aqui, né? Devido ao vídeo que eu postei lá com o Caio Ribeiro. Então assistam lá o vídeo também com o Caio Ribeiro lá no canal do Cartola. Ficou da hora demais. Caio Ribeiro é um cara de gente fina. E agora vou montar um timezinho aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Sem mais delongas, vou começar pelo gol. No gol vejo nomes interessantes como o Cássio aqui. Cássio num jogo desse pode ser muito interessante. Pode ser um cara para talvez segurar até um SG, sabe? Fazendo muitas defesas com um time que finaliza muito, que é o time do Galo. Então olha aqui no Cássio. Outro que eu gosto muito é o João Ricardo, tá? João Ricardo jogando em casa contra o Criciúma. Eu acho que pode ser um nomezinho bem interessante para essa rodada. Olho nele, beleza? Além desses dois, eu gosto bastante também do Rocher. Eu acho que essa questão do time ter um foco a mais pode ser interessante. Porque o time do Inter não tem mais outras competições. E o Atlético Paranaense está envolvido aí com Copa do Brasil, envolvido com Sul-Americana. Então, meus amigos, eu vou fechar de Rocher no gol, tá? Pensando num time que não tem outras competições, apesar da fase do Inter não ser boa. Cara, o foco do time é só nisso. Então a gente já viu o Atlético Paranaense poupar contra o Grêmio na rodada passada e tomar 2x0 em casa. Por isso que eu vou fechar de Rocher no gol, beleza? Vamos partir para a nossa zaga. Na zaga temos aqui o Thiago Silva, que é ruim de cartola, mas quando ele joga o time não toma gol, né? Então a gente tem esse fator aí. O Thiago Silva se torna uma boa opção. Temos o São Paulo e aí tem aquele negócio. Será que o São Paulo poupa jogador? Não poupa. A princípio deve poupar. Arboleda em casa contra o Atlético Goianiense é um excelente nome. Eu vou botar ele no time e depois vocês vão ver o que eu vou fazer no banco, tá? Vamos de Arboleda porque é muito bom o nome, né? O último jogo meteu 8,8 contra o Flamengo em casa. Tem o Robert Renan do Inter aqui, ó. A mesma ideia que eu falei para vocês na rodada passada. Aumeteu 13,6 contra o Palmeiras. Pode ser um cara bom para isso, certo? Para quem quiser dobrar o São Paulo com o Alan Franco, pode ser uma boa também. Mas eu vou fechar de André Ramalho. O André Ramalho é um cara que vem fazer alguns desarmes, né? Nos últimos jogos. É um cara ali que tem seis desarmes até agora em quatro jogos. No último jogo ele não foi bem. Mas contra um time do Bragantino que sempre tem aqueles pontos de velocidade que saem em desarme. Então eu acho que o André Ramalho pode ser um nomezinho interessante para ter alguém aqui. Talvez o Corinthians até poupe alguns jogadores contra o Grêmio na Copa do Brasil. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, tá? E aí o time é foco total no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Bragantino está envolvido aí com a Copa do Brasil. E também semana que vem com a Sul-Americana, tá? Então olha aqui no Bragantino. Vamos fechar de André Ramalho e Arboleda. Nas nossas laterais, nas nossas laterais, temos aqui os jogadores em dúvida. E olha só o que eu vou fazer. E depois você vai ver como eu vou fazer no meu banco, tá? O banco no final vai ser bem importante para esse time aqui. O William está à dúvida. Tiago, vale botar o William no time? Vale. Por que que vale? Porque o William é o seguinte, pessoal. Ele machucou, sentiu o joelho no último jogo. Tem uma semana aí para tentar recuperar. Se ele jogar, ele é um ótimo nome. Porque a gente sabe que o William aí vem muito bem no Cartola esse ano. Se ele não jogar, eu acredito que ele não entre em campo, tá? O que eu quero dizer com isso? É muito difícil dele ficar no banco e entrar. Que é o pior quando a gente bota um cara que não começa jogando. Então o William eu acho que vai para o jogo ou a gente usa o banco. É isso. Então eu vou deixar o William no meu time. E vou fechar meus laterais com outro cara que está à dúvida, que é o Bruno Pacheco. Por quê? Porque o Bruno Pacheco está aqui como dúvida, mas é o primeiro jogo da rodada, tá? A gente vai ter a escalação do Fortaleza 4 horas da tarde. E o Fortaleza é um bom nome para essa rodada. Alguns nomes tem que pegar o Criciúma em casa. Então olha aqui nos caras do Fortaleza que a gente vai ter a escalação. Ah, Thiago, o Bruno Pacheco não começou. Vai começar o Felipe e Jonathan. Na hora que sair a escalação, 3 horas da tarde. Eu sempre estou em cima aqui. Posso postar para vocês lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, tá? Thiago Freitas 88 no Instagram ali embaixo. Posto lá. A gente tem a escalação. A gente já define quem joga. Beleza? Então eu vou fechar isso com os dois. Ah, Thiago, mas os dois caras estão em dúvida se os dois não jogarem. Foi o que eu falei. Um eu vou saber. Aqui qual coisa eu troco. E aqui eu vou usar meu banco. No final eu mostro para vocês. Beleza? Partindo para a nossa meia cancha. Só antes disso, pessoal. Para vocês sabem aqui que a Steak... Cara, tem um super cupom na Steak que muita gente está usando porque não tem, cara. É um cupom dando 200% no teu primeiro depósito usando o meu cupom Thiago Freitas que está aparecendo aqui. Então vai fazer o teu cadastro na Steak.com. Faz o teu cadastro. E na hora do cadastro tem a área opcional. Entra lá, clica na área opcional e bota lá Thiago Freitas tudo junto. Vai ganhar 200% do teu primeiro depósito. Essas aqui são as apostinhas que eu fiz para hoje para essa Copa do Brasil. De Bahia e Botafogo eu botei ambos marcam. Bragantino e Atlético Paranaense eu botei ambos marcam. E Palmeiras e Flamengo eu botei ambos marcam. Os três jogos eu botei ambos marcam. Depois vocês vão comentar aqui para mim depois assistindo esse vídeo. Se vocês acham que vai bater. E quem assiste depois do jogo já comenta se bateu. Se deu green nessas três aqui ou não. Ontem eu fiz uma muito boa que foi o jogo da Seleção Brasileira. Postei 50 para votar 287. Uma odd 5,75 de ontem no jogo da Seleção Feminina. Deu bom demais contra a Espanha. Beleza? Vamos seguir aqui? Então entra lá na Steak. Está aparecendo aí para vocês. E vocês vão com certeza curtir. Beleza? Vamos lá? Meia cancha. Thiago, e o Lucas Moura é uma boa? Sim, é uma boa. Eu acho que não joga. Mas achismo meu. Pode ser que ele comece jogando. Mas sinceramente eu acho que ele vai ser poupado desse jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos ver nessa quinta-feira tem jogo de São Paulo pela Copa do Brasil. Vamos ver se sai alguma coisa. Se o Zubeldia fala alguma coisa na coletiva. Mas eu acho que o Lucas Moura não joga. O Arrascaeta contra o Palmeiras pode ser que jogue. E pode ser uma boa. Porque ele já foi poupado da rodada passada. Olhe no Arrascaeta que pode ser um bom nome. Mas o Arras, com certeza eu vou colocar o Arras no meu time. O Arras é um cara que o Fluminense já disse, o Mano já disse, que o foco do Fluminense é no Brasileiro. Para ficar na Série A. O time com isso fez quatro vitórias seguidas. E o Arras só foi mal em um jogo contra o Bragantino fora. Os outros todos ele foi bem. 4,2 é uma boa pontuação. 6,9 é uma boa pontuação. E teve o 17,6 no Maracanã contra o Palmeiras. Então, considera um bom jogo para o Arras. Porque o jogo é engenhão. O jogo não vai ser em São Januário, onde o Vasco é muito forte. Então, eu acho que perde um pouco de força o Vasco. Para mim, o Arras é um ótimo nome. Também gosto muito do Scarpa. O cara no último jogo meteu oito pontos de média básica. Finalizando igual um maluco. Então, com certeza é uma boa. Mas como eu estou de William, por enquanto não vou botar ele. E sim o Matheus Pereira. O Galo, pessoal, é a quarta pior defesa do campeonato. O time vem tomando muito gol. Muito gol. E um jogo desses aqui no Mineirão. Onde o Cruzeiro até agora tem 100% de aproveitamento. Acho um ótimo nome. Para fechar, no nosso meio, eu vou com o Garro. Está sendo cogitado até que o Garro seja poupado contra o Grêmio. Porque o foco do time é no campeonato brasileiro. O time está em 18º. Os outros times ali ao redor do Corinthians têm jogos a menos. Então, o Corinthians está preocupado com o campeonato brasileiro. E pode ser que o Garro seja poupado contra o Grêmio. Não sei ainda. O jogo é nessa quarta-feira. E aí o Garro em casa é sempre bom nome. Não foi tão bem no último jogo. Mas ele deixou dois caras na cara do gol. E os caras erraram o gol. Ele poderia ter ido melhor. Teve o passe que ele dá para o Coronado botar na trave. Então, realmente, os caras erraram os gols. Mas ele criou muitas chances. E eu gosto muito dele. E o Coronado está suspenso. E quando o Coronado está suspenso, o Garro joga melhor. Porque todas as bolas paradas ficam com ele. Então, vou com o Garro no meu time. Beleza? Vamos partir para o nosso ataque? Chegando no ataque, só, pessoal. Lembrando que o vencedor está com as ligas abertas. E essa liga valendo R$100 mil está aqui. Na descrição do vídeo tem o meu link do vencedor. Catimba. Entra lá. Participa. Porque se você não jogar, você não vai ganhar. Mês passado, eu não joguei a liga mensal. Lembra que eu fui diamante com esse time? Do Mal de Chagas? Eu fui diamante. E aí, eu não joguei. Teria ligado R$600, eu teria apostado R$35. Não joguei. E tem que jogar. Tem que jogar. Porque uma hora você vai acertar um time que vai imitar e não vai ganhar o dinheiro que poderia ganhar. Então, cara, é R$10 por time só. É baratinho. E você pode levantar uma bolada. Não ficar fora do vencedor. Beleza? Bom, chegando aqui, pessoal. Vamos só passar para vocês os nossos atacantes. O Pedro contra o Palmeiras. O que você acha? Cara, o jogo é domingo, 4 horas da tarde. Não sei se a gente vai ter alguma informação. Geralmente sai informação sobre o Flamengo. Eu vou botar. Acabou de ter Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras no Maracanã semana passada pela Copa do Brasil. E teve gol do Pedro, cara. Eu vou botar. O Pedro está realmente muito abençoado. Vou com ele nesse jogo. Gosto muito do Valencia para essa rodada. Gosto muito mesmo. Apesar de ele não estar bem, são dois jogos. O cara fazendo umas pontuações altas. Se ele acerta um golzinho, ele estoura. O Inter não vive em boa fase. Mas são seis jogos sem vencer. Não, são seis no Brasileiro. São 11 jogos sem vencer ao todo. Então, vejo aqui um time com problemas. E vamos ver se o time dá uma melhorada. O time do Inter. Mas o Valencia sempre pontuando bem. Considera uma boa. Já que o Atlético Parnaense está focado nas outras competições. Gosto muito do Caleri, óbvio. Mas eu acho que dificilmente ele começa jogando. Então, por isso, eu vou botar o Luciano. Porque se o Lucas não jogar, o Caleri não jogar, o Luciano deve jogar. Porque no jogo passado ele estava suspenso. Já descansou. Então, eu acho que o Luciano deve jogar contra o Atlético Parnaense, que é o pior time do campeonato. Se não jogar Lucas e Caleri, ele deve ser o dono do pênalti também. Então, vamos botar o Luciano no nosso ataque. E para fechar, vou com o Lucero. Vou com o Lucero. Porque a gente vai ter a escalação do Fortaleza. Vai saber se ele vai jogar. É o centroavante do time contra o Criciúma em casa. Jogo quatro horas da tarde no sábado. A gente sabe que em casa ele é muito forte. Sempre entregando boas pontuações. Quase sempre fazendo gol, participando de gol quando atua em casa. Então, vou fechar com o Lucero. Ainda mais que a gente vai ter a escalação do time do Fortaleza. Tiago, ninguém do Botafogo no time contra o Juventude. Pessoal, semana que vem a gente tem Botafogo e Palmeiras pela Libertadores. Eu sei que o Botafogo é líder do campeonato. Não vai deixar de lado o brasileiro. Mas a gente viu no último jogo contra o Atlético Parnaense, que segurou alguns nomes. O Tiquinho não foi. Nesse jogo o Luiz Henrique está suspenso. Então, assim, eu não vi grandes nomes que eu poderia encaixar pelo lado do Botafogo. Ainda mais que tenho certeza que vão começar jogando. Então, por isso, resolvi derrubar alguns caras do Botafogo. Beleza? Bom, time está sim, fechado. Vamos para o nosso técnico. Não tem muita surpresa o técnico, tá? Zubeldia. Por mais que São Paulo possa poupar jogadores, é contra o Atlético Goianiense. Então, vamos com o Zubeldia como nosso técnico. Beleza? Timezinho fechado para vocês. Olha o banco, tá? O banco vai ser muito importante nessa rodada. Só antes de a gente fechar o nosso capitão e o banco aqui, pessoal. O Plano Mito está com promoção. Onde eu passo dicas junto com o Pedro Alves, que foi campeão de 17. Eu fui campeão de 16 do Cartola. O Pedro Alves campeão de 17. O professor Adriano está passando várias dicas lá. E os três times estão muito bem no campeonato, tá? O meu do professor e o do Pedro. Então, nós estamos pontuando bem. A gente está numa fase boa. Então, vai lá para receber todas as informações. A gente sabe que sempre tem informações importantes agora. E a gente vai atrás dos setoristas até o último minuto do mercado fechar. E mandamos lá no grupo. Então, cara, para você não ficar sem essas informações, entra no Plano Mito, recebe todas as dicas e também as informações importantes dos setoristas. Beleza? Vamos fechar nosso banco de reservas? Eu vou fazer o hack do goleiro. Porque o goleiro do Inter aqui pode ser o Fabrício, que é o reserva. Vou botar ele de titular. E aí, no banco, eu boto o Rocher. Não tem erro. Por mais que o Rocher sinta alguma coisa, o Fabrício está ali. No meu banco de reservas do lateral, como vocês sabem, eu estou indo com dois laterais que estão em dúvida. O William e o Bruno Pacheco. Eu vou botar o Igor Vinícius, tá? O Igor Vinícius, do São Paulo. Tiago, por que você não bota o Felipe Jonathan? Porque, assim, a gente vai ter escalação. Não tem lógica. Se o Felipe Jonathan estão aparecendo no time titular, não tem lógica botar um cara no banco que não comece jogando. Porque ou joga o Bruno Pacheco ou joga o Felipe Jonathan. Então, não tem lógica botar no banco um dos dois, tá? Então, por isso que eu tenho que botar um cara para substituir o William, caso ele não jogue. Então, eu vou botar o Igor Vinícius, do São Paulo, que o Rafinha deve ser poupado, o Igor Vinícius titular. No banco do André Ramalho, aqui, eu vou botar o Gabriel Xavier, do Bahia, que pega o Vitória. Em casa, mais barato do que o Garro, no banco do Garro, aqui, pessoal, eu fiquei bastante na dúvida, tá? Se eu fazer uma apostinha, algum nome ou não. Mas, por enquanto, eu vou botar o Tassiano, tá? Que pega o Vitória em casa. Tassiano em casa, geralmente, é muito ofensivo. Então, eu vou botar ele. E, mais barato do que o Lucero, aqui, pessoal, eu pensei muito no Ferreira. O Carlos Alberto foi muito bem no último jogo também. Tem o Everaldo aqui, que pode ser uma boa. mas, mas, acredito que, para esse jogo, o Lautaro Dias pode ser um nome interessante, tá? Como eu falei, o time do Galo vem tomando muito gol. Pode ser um jogo movimentado. Ele é um cara que briga muito pela bola, ajuda nos desarmes e tudo mais. Por enquanto, eu vou botar o Lautaro Dias. Mas, até a nossa live, sábado, 10 horas da manhã, que vai ser onde a gente vai fechar esse time com um convidado especial. Então, fica ligado. Aparece na live, sábado, 10 horas da manhã. Por isso que se inscreve no canal. Na hora que começar a live, você vai receber notificação. Clica no sininho também para receber a live 10 horas para a gente trocar uma ideia e terminar esse time. Buscar aquele time para buscar uma mitada. Beleza? Se inscreve no canal, deixa aquele like que não deixou ainda também. Vamos para cima. A rodada vai ser muito boa. Com fé aí, que é o que nos resta. Porque o nosso capitão, pensei muito no Arias, pensei muito no Luciano, mas eu vou fazer... O capitão vai ser o Lucero. Por que o capitão vai ser o Lucero? Por alguns motivos. Um que pega o Criciúma em casa, o Lucero, o Fortaleza, vem de seis vitórias seguidas no campeonato. Acabou de ganhar do Cruzeiro fora de casa, o Lucero vinha com uma lesão, mas o Lucero tem uma questão importante. É o primeiro jogo da rodada. A gente vai ter certeza se ele começa jogando ou não. Porque o Pedro, a gente vai ficar meio na dúvida, o Luciano também, o Arias deve jogar. Então, por essa certeza, vou botar o Lucero de capitão. Fala para mim aqui nos comentários se gostou dessa dica do Lucero de capitão, se acha que pode bater. Ou fala qual vai ser o teu capitão nessa rodada. Deixa aqui nos comentários. Manda aquele salve nos comentários. Qualquer comentário ajuda muito a engajar mais o vídeo. Manda um salve de onde é que está vendo esse vídeo aqui. Manda qual vai ser o teu capitão que eu respondo lá. Alguma dúvida que tiver, eu respondo nos comentários também. E deixa aquele like, tá? Vamos bater muito like nesse vídeo aqui para levar para mais pessoas o nosso trabalho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!